Caminhão é top, caminhão é top, vocês vão ver, calma aí Então, aquele Peterbilt? É, mas é que é aquele caminhão, tá ligado? Estilo americano, mano Que isso, meu sonho, não sei se eu vou ter dinheiro Que isso, a gente conversa aí, deve chegar no valor bom, mano O caminhão nem é meu, o cordão me emprestou a vender essa porra, mano Então, você que é mecânico, dá uma olhada aí, vê quanto você pode estar pagando ele aí Posso mexer no meu capô dele? Vai lá, pode mexer em tudo aí, dá uma verificada Vamos ver, dá que ele tá querendo comprar o caminhãozão aí, quarta-feira Já deixa aqui no like A roda dele é nova ou tá meio velho? Cara, ele tem pouco tempo de uso, então acho que tá nova Só tá meio sujo ali do lado, mas tá novo Ah, mas é só uma aguinha resolve Exatamente, o cara ali, mano, o cara cai ali de bike ali, enfim Então, seu Tonho, dependendo do valor que o senhor quiser aí É um, pra mim tá novinho o caminhão Só tem que trocar as rodas do caminhão Quanto é que tá esse caminhão lá agora na loja lá, um novo desse? Putz, agora não vou saber, seu Tonho de cabeça Não sabe, porque eu também não sei quanto é que tá esse caminhão novo na loja 450, 450 mil 450, irmão? Olha aí, então 450, lógico que eu não vou vender o mesmo valor, né, irmão? Dá pra dar uma caída aí Deixa eu ver aqui Cara, eu tenho que recuperar aqueles 150 que eu dei, mano Ó, a gente pode fazer o seguinte Já que eu tô querendo vender a metade da minha empresa Pode negociar, tipo, pra tentar chegar a parte aqui Alguma... Aí você compra 25% ou 35% da minha empresa Aí o lucro que eu tiver eu dou pra você, entendeu? Entendi Mas é que eu tô vendo a grana mesmo, tá ligado? Tá vendo a grana a primeira Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá vendendo esse caminhão aí? Sim, sim Rapaz aí tá querendo comprar, calma aí Deixa eu ver aqui Cara, que valor que eu boto, mano? Eu não posso botar um valor tão alto, se eu ainda não vai querer Eu vou botar uns 350, será que vem? 380 O que que você acha aí de uns... 380? 380 Exatamente Tá bem pago, hein, sim, mano 380, tá rapidinho fazendo de caminhão lá, hein Não, tá bem pago, só que tipo, eu não vou ter dinheiro agora no momento O meu caminhão é o de 850, é mó bom Tô ligado, tô ligado Eu tenho que pagar eles essa semana, daí fica meio difícil Tô ligado, deixa eu ver aqui se eu posso melhorar pra você aqui, irmão Deixa eu pensar um pouquinho Deixa eu ver se eu consigo melhorar pra esse cara, mano Ó, então, eu não vou mentir pra você Eu tenho, tipo, se eu vender o carro que eu tenho pra concessionária Eu acho que eu vou ter 200 mil Ah, 200 não dá, irmão 200 é pouco demais 200 fica muito abaixo Oh, chefe Eu posso, eu posso te passar do dinheiro aí, né E não é, comprar esse caminhão pra nós, aí É Ah, aí, ó Faz um bem bom com o seu funcionário aí, ó O cara tá guardando o cofrinho aí Então, eu vendo minha moto e meu carro ali Aí depois eu tenho mais um carro aí Nós já conseguem mais 100 100 mil aí? É, 900 mil aí Tem que me fazer por seu tanhão aí Se tiver mais um funcionário, eu quero o seu tanhão Seu Tonhão tá mó na estileira com esse bonezinho verde. Eu sei. Então, mano, quanto é que vocês conseguem juntar aí? Tem como você guardar o seu caminhão aqui, tipo, pra gente alugar ele de você, pelo menos uma semaninha? Aí vai ficar ruim, porque eu quero vender esse caminhão rápido, tá ligado? Ele tá parado aí, ninguém usa, eu quero vender logo. E se, tipo, deixar guardado pra gente três dias, só pra gente ir pegando o dinheirinho do mecânico aqui? E três dias é o meu máximo aqui, daí eu compro o seu caminhão, pode ter certeza, palavra. Três dias? Aí é com o senhor. Três dias, pra mim conseguir dinheiro pra gente. Em dois dias eu vou conseguir ter no caminhão, pra ver mecânico. Então, mas, 380 o valor, hein? É, 380, eu compro tudo bem. Então tá tranquilo, então, eu vou guardar por três dias aí, aí daqui três dias a gente se fala, tranquilo? Aí se você não for pegar, eu passo pra outra. Tranquilo, beleza. Demorou então, eu vou guardar ele aí, aí depois só me dá um toque aí que você tem meu número. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Obrigado aí, seu planil. É, não é isso. Qualquer coisa é só chamar. O cara deu uma força lá no carro, né, velho? Então, vou guardar ele aqui. Olha o cara ali que eu quero mostrar o caminhãozão dele. Faço 40 mil a hora. Ele vai alugar, hein? 40 mil a hora, tá louco? Caralho, velho. Você faz 40 mil e não me entrega, amigão? Então, pô, você não faz 40 mil a hora. O que é isso aqui, mole? Essa bike aqui, olha essa bike. Que que é isso? Essa bike é minha, pô. Essa bike é minha. Ela tá sendo muita fumaça. Que que é isso? Ô, louco. É que eu tô fumando, pô. Pode crer, velho. Vou lá, eu vou lá. Depois você me dá um toque aí, irmão. Depois você dá um toque. Aí, irmão. Beleza, então. 40 mil a hora. Tá muito mais que bem pago. Não, não. Pensa comigo. Pensa comigo. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu Deus do céu, os caras falam gritando, velho. Então, galera. Vou fazer um cortezinho aqui. Eu vou dar um tempo pro cara ali, né, velho. Vou dar um tempinho pro cara, tá ligado? Vamos ver o que ele vai fazer ali. Se ele vai conseguir o dinheiro em três dias. Deixa ele guardado. O caminhãozinho, ninguém vai verificar ali mesmo. Então, vou fazer um corte e já volto com vocês, irmão. Deixa ele juntando ali. E aí, hoje mesmo. A gente tem que ir lá ver o negócio do carro, hein. Vamos lá ver o negócio do carro. Porque eu vou ter que entregar o carro pra eles daqui uns 4 dias, velho. 4 a 5 dias. Eu vou ter que mexer muito naquele carro, velho. Então, demorou. Então, eu já volto com vocês e a gente vai ver essa parada do carro. Fala, pessoal. Voltando com vocês é o seguinte, hein, mano. Já passou três dias daquela vez lá, tá ligado? Daquela vez lá que o cara falou. Que vai pegar o caminhão aí. Falou, acabou de falar. Só que hoje eu vou estar me dando a mexida no Jeep, cara. Porque eu tenho que entregar até sexta-feira esse Jeep, né. Que é uma semana que eu comprometi pros caras. Então, já tô com o Jeepinho aqui. Antes eu tenho que passar aqui e pegar uma roupinha, né, mano. Tem que pegar uma roupinha de mecânico. Porque senão essa aqui vai sujar toda. E também não vai fazer muito sentido ficar com ela. Calma aí. A gente já tá aqui na lojinha. Só que eu tenho que pegar uma grana. Acho que aqui tem um caixa aqui, ó. Tranquilamente. 3 milão. Porque, né. Tem que ir mexendo no carro lá. E é o seguinte. Tá tendo uma paradinha nos comentários que vai dar wipe no servidor, né, mano. E eu já falei que eu vou ter uma parada nova no próximo wipe. Aí os caras já estão chiando. Como você vai ter que vai dar wipe? Todo mundo vai perder tudo. Você também tem que perder. Eu sei que todo mundo tem que perder. Eu também vou perder tudo. Só que... A base que eles estão desenvolvendo. Lá pra... Pra próximo wipe. Se não for eu, vai ser qualquer outro, meu irmão. Qualquer outro. Vai ter que ter alguém vendendo as paradas lá, tio. É vendendo. Já estudei spoiler. Vai ser alguém. Não vai ser esse eu. Eles já fizeram a base desenvolvendo em cima disso, cara. Não foi pensando em mim, não. Eu fui convidado. E eu aceitei. Caso vocês não queiram, eu posso começar tudo do zero. Aí a gente vai ter que fazer esse trampo tudo de novo. Que vocês já viram em todas as temporadas. Mas... Eu creio que é melhor isso aqui, cara. Eu creio que é melhor. No próximo wipe, a gente começa a vender umas paradas aí. Porque se ia falando novamente. Se não for eu, vai ser outra pessoa. Que não foi criado pra mim, não. Isso aí é da própria base do servidor. Tranquilo? Então deixa nos comentários o que vocês acham aí, mano. É que eu tinha que explicar isso aí. Porque tinha uns caras já chorando. Vai dar wipe. Todo mundo vai dar wipe, ó. Ele vai estar sendo... Como é que é que eles falaram? Falou, é... Só porque ele é YouTube, faz vídeo. Aí eu não aceito. Eu não sei o que ele falou lá, né. Aí eu tô falando pra vocês, mano. Não é pra mim, não, que foi criado. Não foi pra mim que foi criado e... Se não for eu, vai ser outra pessoa. Porque é obrigatório ter alguém vendendo a parada. E faz muito sentido ter esse RP, mano. Porque o que tinha antes era uma porcaria, velho. Era uma porcaria antes. Então... Vocês que sabem, mano. Ainda dá pra mudar a história aqui, mas... Creio que seja melhor a gente manter... Essa parada pro próximo wipe aí. Vai ficar melhor. Demorou? Tinha que falar essa parada pra vocês, né. Assim, gente, aí deixa nos comentários o que vocês acham aí, mano. Voltando aí, voltando, hein. Olha aí, agora sim. Agora a gente tá com a roupinha certa, mano. Calma aí que eu já vou botar ali. Eu já vou explicar essa roupinha aqui, hein. Ó. Tá com a touquinha pra não sair o cabelo. Óculos de solda. Que a gente vai ter que soldar muita coisa. A gente tá aqui com o quê? Mais um jacatão, vermelhão, palo, uvinha top. E também um tênizinho que... Mano do céu, né, tio. Ah, o tênizinho eu deixei o mesmo, tá ligado? Mas também funciona normalmente, cara. Uma coisa que eu tô reparando é que eu esqueci... De pegar o trampo de mecânico, cara. Então a gente vai ter que ir no improviso, mano. Mas o improviso top também. Não dá nada não. Deixa eu dar um save aqui. Pra salvar o veículo, né. Pra não perder nada. Vamos embora lá pro local lá. Cara, agora esse carro vai ficar um estouro, mano. Vai ficar top, hein. Tomara. Tem que ficar. Porque, mano, se não ficar os caras vão ficar puto, hein. Porque a gente já se arriscou pra caramba nos vídeos anteriores, velho. Esse carro tem que ficar o estouro, velho. Deixa eu ir ali pro local tranquilamente. Será que eles colocaram as coisas que eu pedi lá, velho? Aí é que tá também, hein. E eu creio que não botaram nada que eu pedi lá, mano. Eu vou ter que improvisar mesmo, velho. E olha que eu dei tempo, hein. Eu dei tempo dos caras colocarem lá, velho. Já tem uns três dias. Vamos ver, vamos ver. Eu não faço ideia. Eu que eu não posso ser pego pelo exército com esse carrinho aqui, filho. Senão já era. Porque esse carro aqui é ilegal lá, né. Quer dizer, é ilegal no Brasil. Aqui não é ilegal, né. Então, aqui é tudo safe, velho. Eu quero ver se eu consigo vender hoje ainda o caminhão, hein. Vamos ver, vamos ver, hein. Eu tenho que vender, cara. Eu tenho que pegar os 380 mil que já vai dar pra inteirar, velho. Dá pra inteirar ali os 20 milhões. Que eu não sei o que vocês vão falar nos comentários. Se a gente ficar zerado ou se a gente pegar essa parada que eu vou comprar com esse dinheiro. Os 20 milhões, velho. Vamos ver, vamos ver. Cheguei aqui no local, hein. Pô, será que dá pra gente pegar essa parada aqui, velho? É porque ele falou pra mim que ia liberar isso aqui pra eu não poder comprar, mano. Deixa eu ver. O lugar está cheio, não dá pra comprar, não, velho. Pô, aí é foda, hein, mano. Vamos lá, vamos lá pro local lá. Vai, carro, liga. Será que é isso? Eu acho que não botaram é nada, mano. Até tirou, não. Puta merda, mano. A gente vai ter que improvisar aqui mesmo, hein. Caramba. Por que a gente vai fazer isso, velho? Bom, pelo menos o guincho... O jipe é grande, então dá pra gente olhar por baixo, velho. Dá pra olhar por baixo aqui. Eu vou deixar bem aqui, ó. Que aqui fica perto das pecinhas que tem aqui. Meu Deus do céu, mano. Ai, ai, ai. Calma aí, mano. Deixa eu dar uma volta aqui. Deixa eu ver o que dá pra usar mais aqui. Aquelas pecinhas ali. Tá osso, hein, mano. Vou ter que começar desmontando as coisas. Calma aí. Aqui tem... Ah, aqui tem gasolina. Demorou. Tem uns pneus ali, ó. Tem três pneus aqui. Três pneuzinhos aqui que ele falou que ia trazer o quarto. Até agora não trouxe também. Tá tranquilo. A gente pode ir trocando. Dá um jeito de deixar as paradas. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá, hein. O que a gente vai começar a fazer? Vamos mexer. Deixa eu abrir ali o capô. Demorou. O capô aberto. Vamos dar uma olhadinha em o que a gente pode estar fazendo, hein. Já tá um pouquinho escuro porque eu tô usando óculos de solda, velho. Aham. Motorzão. Motorzão a gente não vai mexer, cara. O que eu quero mexer hoje é na pintura desse carro. É dar uma mexida embaixo dele. É... Ver se tem alguma coisa frouxa, alguma coisa assim. Ó, vedação. Pra ver se tá tudo correto. E dar uma mexida por baixo. Depois eu vou ter que jogar um produto aqui em volta. Pra poder amolecer essa tinta. Pra depois na hora da lixa sair mais top, tá ligado? Aí na hora da lixa a gente pega e tira de um jeito mais fácil. Então demorou então. Calma aí. O que que eu vou fazer? Então primeiro eu vou dar uma mexida aqui. Por baixo desse carro aqui. Deixa eu ver aqui. Tá apertando algumas pecinhas aqui. Só um segundo. É, eu tô aqui. Tá tudo só. Tá tudo joia por baixo. Não tem nenhum vazamento. Eu tô verificando se tem algum... Algum vão assim, né? Porque a gente tem que blindar tudo. Tudo, irmão. Tudo. Pode deixar nenhum espacinho sem blindagem. Como tem bastante produto ali. Que a gente trouxe aquele dia, né? Então dá pra usar bastante coisa ali. Deixa eu dar mais uma verificação aqui. Só pra confirmar. Deixa eu ver. Deixa eu agora dar uma olhada ali do outro lado. Vou dar uma olhada também debaixo das duas portas. Que é importante. Que aqui é onde tá o banco do motorista, né, mano? Então deixa eu dar uma verificada. Que a gente vai ter que tirar o banco ali também. Só que embaixo tem que ver se o assoalho tá tudo joia também, né? O assoalho... O assoalho não precisa de blindar o assoalho, né, mano? É, é bom. É bom blindar sim. Lógico que a gente tem que blindar. Não é que o cara joga uma bomba por baixo ali, né? Aí eu vou ter que dar uma reforçada a mais aqui embaixo, cara. Só um segundinho, guys. Só um segundinho. Deixa eu ir mexendo aqui também aqui embaixo do outro banco. Verificando tudo aqui. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir ali agora pegar os materiais. O material que chegou, né? O pessoal pediu. Só que não é um material ainda de blindagem. Eu ainda não vou blindar. Demorou? Só vou aqui pegar um equipamento novo. Que é um extintor personalizado. Que tá dentro de alguma caixa aqui. Tá uma caixa aqui dentro. Calma aí que eu vou pegar ali, ó. Tá vendo as caixas aqui, ó? É uma dessas caixas aqui. Agora eu tenho que verificar qual que é. Calma aí. Pronto, guys. Achei ali a caixa. Sabia, tiozão. Sabia que tinha ali. Só que eu pedi os caras pra trazer um extintor personalizado novo. Que agora tem lá fora. Que é o seguinte. Você bota um produto dentro dele. Tá ligado? Você bota um produtinho. E aí você consegue fazer um jato. Tá ligado? Dá um jatão nele. No carro. E aí a tintura do carro já fica mais, né? Fica mais solta. Aí fica mais fácil pra eu poder remover aquela tinta do jipe. Então eu tô levando a caixinha ali. Levando com cuidado, né, mano? Porque senão vai que cai no chão, né? Mas a gente pode dar uma corridinha aqui, hein? Ou não? Ou não vamos arriscar, né? Essa caixa aqui eu não tô confiando que vá fazer essa parada, não. Pronto, pronto. Ó quem tá aí, mano. Ó o Cachopo, tio. O Cachopo é aquele cara que vendeu pra mim, mano. Ele vendeu pra mim a parada. Então deixa eu desembrulhar aqui essa caixa. Que aí eu já vou pegar o extintor. E a gente já começa a fazer a paradinha ali, demorou? Pronto, pronto. Desembrulhadinha aqui. E agora é o seguinte. Já fechei o capô aqui. Esse sistema aqui, sabe onde que eu consegui ver ele? Foi lá aquela vez que eu fui lá na oficina do Xing. Ele tava usando esse equipamento. Aí eu... Ah, cara. Eu vou dar uma pesquisada ali também, né? E aí... Eu acabei achando também. Então vamos embora lá. Eu vou tá aplicando aqui o produto agora. Calma aí. É que vocês falam assim. Ah, mas não tem nada aí. Tem sim, tem sim. É que depois o produto começa a agir no carro, ó. Vamos jogando aqui. Tranquilamente. Pra deixar a tinta bem mole aqui pra nós, ó. Tranquilamente. Pode jogar bastante. Porque ele só age aonde que tem tinta. Ali naquele material que tem ali em cima, ele não age muito não. Vamos aqui dar a volta. Eu acho que aqui já tá quase, hein? Vambora. Mais um pouquinho aqui, dando a volta. Tranquilo, tranquilo. Opa! Ah, vamos testar, né? Tem que testar se o produto realmente tá... Já usamos todo o material, hein? Usamos todo o material. Tá tranquilo. Tá uma nice. Agora vamos esperar um tempinho pro produto poder agir ali. Aí a gente começa a passar ali a lixa. Demorou? Enquanto isso... Deixa eu ir lá pegando a lixa também, né? Tem que ir lá. Eu esqueci de pegar a lixa lá na caixa lá. O produto já tá ficadinho ali. Deixa ele agir, mano. É bem provável que ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Pode ser que no início ele fique brilhando bastante. Mas depois ele vai ficando daquele jeito, tá ligado? Pode ser, pode ser. Vamos ver. É porque produto novo, eu não tenho muita informação sobre isso. Vamos embora aqui pegar outra caixa aqui. Agora eu tenho que procurar qual que é a caixa aqui, né? Calma aí. De boa, de boa. Ai, achei, achei. Achei a caixita. Vamos embora levar a lixa pra lá, que é bastante lixa, né? A lixa a gente pode ir correndo. Lixa levinha. Bastante lixa. Porque ali a gente vai ter que ir... Nossa Senhora, mano. Vou deixar ele brilhando, irmão. Vou deixar brilhando. Mas o que que tem uma coisa com a outra? Não sei o que. Calma, irmão. Calma. Vamos tirar a tinta porque fica melhor pra poder botar as paradas, tio. A gente vai ter que modificar ele também. Tem que pintar ele depois. Então, ele limpo ali vai ajudar bastante. Deixa eu tirar aqui as paradas dentro da caixa aqui. Eu já volto aqui. Essa lixa aqui, ela é nova também, tá? Ela parece um pano. Só que ela é muito áspera. Muito, muito áspera. Enquanto a gente tá passando ali, ela já vai... Ela já vai dando aquela amolecida ainda mais na tinta, tá ligado? Ainda mais, ó. Vamos aqui passando. Eu tô passando no vidro porque não faz diferença nenhuma no vidro, ó. Ela não tem a aderência no vidro. Então, no vidro não acontece nada, ó. Ó, ó. Não acontece nada com o vidro. Tá tranquilinho, tranquilinho. Deixa eu mexer aqui do ladinho agora. Vou mexer um pouquinho aqui pra baixo. Passar aqui também nessa partezinha aqui. Vamos aqui lixando. Tem que lixar tudo, ó. Não pode deixar nada, tiozão. Aqui é a mesma coisa com os vidros. Aí, vamos lixar aqui embaixo aqui agora também. Pra poder ficar legalzinho. A gente tem que lixar tudinho. Vamos deixar tudo nos trinques, irmão. Tudo nos trinques, hein? Tudo brilhando. Aí, top. Essa parte aqui é mais delicada aqui, mano. Por quê? Porque é a porta, né? A porta eu tenho que deixar ela muito, 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 muito reforçada. Vamos lixar aqui embaixo aqui, na estrelinha aqui, ó. Essa estrela vai sair também, né, gajo? Essa estrelinha vai sair. Pra poder tirar a identificação do carro dos caras lá também, né? Vamos fazer aquele passar aqui também. É que vocês só falam assim, ó, mas não tá saindo nada. Calma, irmão. O produto tá agindo ainda, tá agindo. A gente só tá dando uma ajudada aqui, calma. Daqui a pouco o produto vai agir. Eu vou deixar o carro no sol ali. Que era o sol que ativa ele. Vou prever que o sol tá hoje tá brilhando. Então, a gente vai aproveitar o sol ali, ó. Que aí o produto, menino, vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui, velho. O carro vai tá derretendo, irmão. E aí a gente vai deixar um pouquinho mais aqui guardado, uns dois dias. Produto continuar agindo. Produto lá do extintor que a gente botou. Que aí ele vai ficar mais limpinho ainda, cara. Que esse aí vai ser o estágio dois ainda. De boa. Tranquilamente, hein. Agora é o seguinte. Agora eu vou deixar ele aqui no sol. Vamos deixar ele aqui no solzinho aqui, ó. Paradinho. Enquanto isso... Enquanto isso... Vamos dar uma olhada nesse pneu aqui, cara. Que esse pneu só tem três, né. Eu tô achando que eu vou deixar esse pneu pra depois. Que só tem três. Depois eu boto o restante, cara. Eu tento dar uma procurada aqui. Vamos dar uma procurada aqui. Aqui tá cheio de pneu, ó. Mas não é o mesmo pneu, ó. Aquele pneu ali é reforçado, tio. Ele não é blindado, ó. Aqui é pneu velho. Os caras até botam aqui pra poder queimar, ó. Queimar, pra poder queimar. Acho que eu vou descer aqui, cara. Eu vou descer... Oita! Calma aí. Eu vou descer aqui pra ver se eu acho alguma roda daquela ainda. Deve ter alguma aqui, cara. Olha o tanto de lixo que tem por aqui. Tem esse carro, tem essa bike. Não dá pra usar esse pneu do bike, né. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa dentro desse caminhãozinho aqui. Nada. Uns banquinhos. Tá vendo que aqui só tem lixo, cara. Se eu desce lá da montanha, lá de cima. Tem nada pra cá. Tá. Já que não tem nada pra cá, o que eu vou fazer? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Realmente não dá nem pra... É, não dá. Não dá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a soldar as paradas lá de blindagem. Vamos fazer as blindagens logo do carro. Deixa eu aqui pegando as caixas. São várias caixas, tá, guys? Então eu vou pegar a caixa aqui e vou dar o corte depois que pegar todos os materiais. Do jeito que tá ali já o carro, a gente já consegue começar a aplicar a solda nele. Já colando ele as partes que vai ser blindada, né. E aí eu já volto com você. Deixa eu pegar todas as caixas aqui, demorou? Essa é a primeira caixa. Eu não vou correr porque é um produto bem bastante pesado, né. É um produto bastante pesadinho. Nossa, eu queria muito ter uma casinha dessa aqui, hein. Uma casinha dessa aqui vai ficar top, hein. Deixei colocando lá as caixas lá. Eu falei que ia voltar só quando eu tivesse colocado as caixas. Esqueci, né. Então calma aí. Deixa eu botar a caixinha ali e já volto com vocês todas elas, demorou? Você tava falando com o cara ali. O cara ali, ele falou que a mecânica lá do pinho tá aberta. É aquela mesmo cara que tá querendo comprar o caminhão. Perguntei se o chefe dele tava aí. Tá que não tá, não. Então vamos começar, hein. Vamos começar aqui. Começar a soldar, irmão. Vamos começar a soldar. Que daí já tô com um óculos aqui específico. Um óculoszinho aqui, ó. Certinho pra poder usar por causa disso. Pessoal, tá refletindo ali, ó. Aqui não estraga a minha visão, não. Minha vista, não, irmão. Vamos lá. A gente vai soldar aqui por cima da tinta mesmo. Porque essa tinta, ela vai sair, mano. Ela vai sair. Pode ficar tranquilo. É um produto novo. Vambora. Só que isso aqui vai demorar um pouquinho essa solda, hein, mano. Que é muito ponto de solda que a gente vai ter que fazer aqui pra poder ir colocando a blindagem do carro. Vamos aqui, tranquilamente. E olha que essa aqui é só a primeira porta ainda. Tem quatro portas. Tem a parte de trás. As duas laterais ali do lado. Tem a frente. Nossa senhora, velho. Vambora. Agora vamos partir pra essa porta aqui já, ó. A gente vai partir pra essa daqui já também. Mais alguns pontinhos de solda. Tranquilo. Eu tô mostrando todo o processo pra vocês aqui. Pra vocês verem que é tudinho, irmão. É um trampinho do caramba, hein, pra fazer isso aqui. Eu acho que eu vou conseguir entregar até antes pra eles, hein. Pode ser que eu entregue até amanhã. Não, eu vou deixar pra entregar sexta-feira. Porque assim, é porque o produto ali vai agindo durante o dia, né. Durante os dois dias, próximos dois dias aí, vai agindo. Vai ficar um pouco mais firme. Vocês vão ver o resultado final. Não agora. Que, como eu falei pra vocês, demora um pouquinho, né. Ou pode ser agora. Eu não sei, cara. Não, o resultado final eu não vou poder mostrar agora. Tá, tá. Não, não, não. É porque o final tem que pintar o carro. Tem que reforçar ele todo. Aqui eu vou mostrar pra vocês o resultado agora. Tipo, eu vou começar pelas portas. Que fica mais organizado, né. A gente vai pelas portinhas. Vamos aqui. Continua soldando. Vamos soldar. Fazer uns pontinhos de solda. Colocando aqui as blindagens já na porta. Não é blindagem toda 100%. Eu vou colocando só algumas, né. As mais importantes aqui. Que é a parte da porta. Tá ligado? A porta tem que ser muito reforçada. Que é onde os caras já começam a meter bala, né. Vamos lá, vamos lá. Não vou cortar não. Vocês vão ver porta em porta. E a parada em parada, mano. Colocando aqui tranquilamente. Pontinho de solda. Vamos partir aqui pra parte de trás aqui. Parte de trás também. Que aí, depois que eu fizer isso aqui tudo. Eu vou deixar ali no sol. Pra agir mais um pouquinho. Aí sim, mano. Aí vocês vão ver o estouro. Como é que vai ficar isso aqui. A porta. Essa parte aqui é a maior, né, mano. Então isso aqui vai ser um pouquinho mais demorado. Mas tá valendo, tá valendo. A gente não tem pressa não. Tem até sexta-feira pra entregar isso aqui. Mas a gente vai deixar pronto hoje. Porque tem coisa ainda pra poder fazer. Deixar prontinho aqui. É que eu tenho que ainda fazer aquele evento de 300 mil, mano. Eu tenho 300 mil pra livrar dali, fi. Eu não sei o que eu vou fazer com esses 300 mil não, mano. Tá ligado? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Que o dinheiro não é meu não, véi. Se não, o economia vai ficar puto se eu ficar com o dinheiro pra mim. Ou não, né. Eu creio que não. Mas é bom a gente fazer. A gente pegou pra fazer o evento. Vamos fazer, né. Só que eu tenho que pensar no quê? Algum professor de tiro, cara. Esse cara tá me entendo louco ali, hein. Pronto, pronto, pronto. Agora é o seguinte. Eu vou deixar no sol aqui. Cadê? Deixa ele no sol. Enquanto isso... A gente vai fazendo outras coisas aqui. Deixa aqui no sol parado. Agora sim, ó. Agora... Nossa senhora, eu fui burro, guys. Nossa, eu não li o manual, cara. O manual falava que era pra jogar o extintor também depois. Depois que fazer a... Colocar a blindagem, cara. Tá sem... Nossa senhora. Calma aí, então, guys. Calma aí. Esse é o segundo. Eu vou lá pegar... Acho que deve ter outro extintor ali, véi. Vou pegar outro extintor ali. E aí a gente vai continuar a usar. Demorou? Só um segundinho. Pronto, pronto. Extintor aqui já... Já peguei outro lá. Agora vambora, hein. Vamos aplicar o produto, hein. Tem que aplicar de novo. E é o seguinte. É só animal, cara. É porque eu não li o manual, véi. Eu não li o manual. Vou falar pra vocês. Ele vai ficar pronto daqui dois dias, cara. Então demora dois dias essa fase aqui, cara. Demora dois dias pra ele ter aquele resultado final. Demorou? Então... O resultado final, tipo... Do estágio dois, que seria, né... Ele todo limpinho. E com a blindagem. Demorou, guys? Então a gente já fez a blindagem aqui. E agora a gente tem que esperar o produto agir. Esse produto novo aqui que a gente acabou importando. Ele é um processo mais rápido. Porque se fosse no convencional, a gente... Uh, caramba. Esse vidro aí eu troco depois. Isso foi sem querer. É... É um processo novo. Que isso aqui demoraria, sei lá, umas duas semanas. Agora não. Esse aqui demora em média uns dois dias pra tá... Pra gente tá finalizado. Demorou? Ele ia ficar aqui. Essa parte aqui tá tranquila. Tá segura. Caralho, tiro varou, mano. Foi ali, varou aqui na frente. Vou até que... É, a gente vai ter que trocar meio que esses vidros aí não é blindado, né? Então tá safe, tá safe. É... O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar esse carro aí. Demorou? Vamos deixar aí. Falta até o teu pé agora, né? Vamos deixar ele aí. Pegando o sol aí. O sol e a noite. Aqui não chove. Essa parte aqui não chove. É difícil chover. Mas se chover também não tem problema. Aquele produto ali age em qualquer temperatura do coisa. Tem que deixar dois dias parado. Que aí o produto vai começar agindo e tal. Ele vai ficar mais ou menos daquela cor ali do trailer. Vai ficar naquele estilo ali do trailer. Não sei nem se eles usaram essa mesma técnica aqui também. Mas vai ficar naquele estilo, demorou? Agora eu vou voltar pra cidade. Que ainda a gente tem que ver a parada do... Ver a parada do... E vou ver se o mecânico tá lá. Pra ver se a gente já começa... Já tenta vender agora. Não demorou. Demorou. Demorou então. Demorou então, velho. Vamos ver então. Demorou então, velho. Pô, velho. O que eu tô falando, velho? Demorou então, velho. Pô, velho. Pô, demorou então, hein? Esse óculosinho tá top, hein? Então eu vou lá na cidade e vamos ver isso aí. Por conta disso, deixa ali o produto agindo, né? No caminhãozinho. Tá de boa, tá de boa. Então, vambora. Já volto com vocês, hein? Bom, já cheguei aqui na cidade. Já troquei a roupa. Agora é o seguinte. Eu vou lá na oficina dos caras. Agora eu só tenho que achar onde é que entra na oficina, tá? Eu lembro que eu tenho que entrar no... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Acho que é pra cá. Calma aí. É pra cá. Na próxima, né? Acho que é na próxima. Eu sei que a gente tem que entrar num... Um buraco aqui no chão, mano. Deixa eu ver onde que é, cara. Que eu não tô lembrado. Se essa é a parte de cá... Pra cá? Acho que é pra cá. É, eu tô lembrado. Ele mandava entrar pra cá, virar à esquerda. Tranquilamente. Eu lembro disso aqui. Aqui, ó. A gente vai entrar aqui e vai lá numa mecânica do carro, mano. Vambora lá em cima, lá, hein. Quero ver se o pessoal tá lá, tio. Vamos ver que eu quero ver o negócio que vai comprar ou não o meu carro, mano. Cadê? Ó, o cara tá aí, ó. Tá um cara aí, tio. Trouxe aqui meu carro aqui, irmão. E ele falou que eu podia trazer meu carro aqui pra melhorar o motor, né? Sempre que eu quiser. Eu já vou aproveitar isso, irmão. Deixa eu ver se o cara tá aí. Agora eu gostaria de ver os aros que o senhor tem. Ah, o cara já tá ocupado ali, velho. Ô, pô, o chefe de vocês tá aí, irmão? Ô, mecânico. Eu acho que o chefe... Eu acho que o chefe é ele. Ele é o chefe? Eu não tô reconhecendo. Até porque todo dia, ó. Todo dia eu vejo ele aí, eu acho que não tem chefe, não. Ou senão é ele. Tem, tem. Tem um cara aí que manda. Eu falei com ele esses dias. Eu só sou... Só sou... Só um funcionário. Só, só um funcionário. Ah, sim. Seu chefe, você não tem ideia de que hora que ele vai chegar aí, não, né? Não, não. Mas... Se tá... Daqui a pouco. Daqui um minuto. Uma meia hora e chega aí. Demorou, então. Qualquer coisa... Não, não. Qualquer coisa, você pede ele pra dar um toque no meu celular lá, velho. Ele sabe quem é. Fala que é sobre a... Sobre o caminhão aí que ele vai saber quem é. Tranquilo? Ah, tá. Eu tava lá. Eu tava no dia do caminhão, hein. Sim, sim, tá. Aí você pede pra me dar um toque lá, beleza? Se não, eu vou ter que passar a parada pra frente aí. Tenho certeza que o senhor não é o 57, porque tá aparecendo. Nada, nada não, mano. O 57 é mais velho, porra. Não, porra. É mais novo o senhor. Tá bombado aí, anda de... Nada. O 57 já tem quase 80 anos já, mano. Você tá aí boiando aí, filho. É o Caxiel, porra. Não, mano. O Caxiel negro aí. Tá louco, tio. Nada do cara, mano. Tá, o cara não tá lá, mano. Pra poder comprar o caminhão. Então, a gente deixa parar pra depois, próximo dia, demorou? Então, é o seguinte, hein. O carrinho lá dos colombianos tá agindo lá no sol. Deixa lá no sol, tô orando lá. Sexta-feira provavelmente já fica pronto pra nós dar uma olhada, demorou? Então, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, eu não sei o que eu vou fazer. Se é um evento ou se é outra coisa. É real de play, mano. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui.